Treine ou morra, é exatamente isso. Continue aprendendo ou desapareça, você vai sumir. Você que tá nos vendo ou nos ouvindo, lembre que a tua equipe de vendas é teu maior diferencial competitivo. Contrata um vendedor, coloca ele pra aprender a vender como a gente vende aqui na empresa, como o melhor vendedor da equipe. Que nem sempre segue o melhor processo, às vezes é um talento, às vezes vende muito bem, por outras hipóteses, né? O importante mesmo é, eu já vi treinamento de 15 minutos, que uma pergunta muda a cabeça de todo mundo. Porque o pessoal diz, ah, não, que nem você falou, formato quadrado, tem que ser um workshop, tem que estar todo mundo sentado, tem que ter uma pessoa lá na frente. Sabe aquilo que a gente escrevia há uns 20 anos, nove anos a mais, Raul e Caetano? Três dicas infalíveis para reverter uma objeção. Cinco passos fundamentais. Não é mais assim, não é mais receita de bolo, né? E as pessoas não querem mais essa teoria que é linda, que é maravilhosa, mas que tá no livro, que tá escrito, mas que não aplica na realidade.